Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre ela voltada ao mercado de ações, ao mercado de renda variável como um todo. Inclusive, toda essa visão macroeconômica ajuda muito a gente na hora de analisar as empresas e a gente aqui, eu convido sempre vocês a assistirem também os vídeos de quarta-feira, que é o vídeo sem enrolação, a gente faz ali um apanhado de 10 a 15 minutos sobre alguma empresa da Bolsa, na última quarta-feira a gente inclusive falou de Vale. Mas nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai falar sobre a caderneta de poupança. Sim, mas a gente não vai fazer aqueles vídeos piegas falando por que você não deveria investir na poupança ou por que a poupança é muito ruim para você, vamos falar pelo contrário. Vamos falar como a caderneta de poupança é importante para financiar muitos dois investimentos aqui no Brasil, principalmente a parte do setor imobiliário. Então, se você é um hater da poupança, se você não gosta da poupança, saiba que ela é muito importante para o Brasil como um todo, tanto na geração de empregos quanto no crescimento do produto interno bruto do Brasil. Se você quiser saber um pouco mais, ficou curioso, curta o vídeo, se inscreva no canal e como vocês sabem, depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, comenta lá embaixo e compartilha com os amigos que podem querer saber dessa informação. Bom, antes da gente falar sobre poupança, eu quero aproveitar, sobre a caderneta de poupança nesse caso, eu quero aproveitar e fazer assim um... tentar colocar um racional para que todo mundo fique na mesma página aqui. Quando a gente chega e fala para as pessoas assim, que você deveria juntar um determinado valor da tua renda para você fazer investimentos de forma geral, o que funciona esse tipo de racional dentro de um país? Você, quando você não gasta todo o teu dinheiro e você investe ele, você espera consumir uma quantidade maior de produtos ou de serviços no futuro. Só que para você consumir uma quantidade maior de produtos ou serviços, você não pode pegar o dinheiro e deixar ele parado na conta corrente ou deixar em nota a espécie dentro da tua casa. Você precisa fazer um outro investimento. E aí, quem é que vai estar disposto a pagar para você um rendimento? Quem vai estar disposto a pagar é, por exemplo, um banco que você investe num CDB. Esse banco vai pegar e vai usar o teu dinheiro, ele vai te pagar um rendimento. Por quê? Porque ele vai conseguir emprestar esse dinheiro. Na hora que ele empresta para uma pessoa, ele está ganhando lucro. E essa pessoa, ela pode estar investindo em um negócio novo, por exemplo. Na hora que essa pessoa investe em um negócio novo, ela está gerando emprego e ela pode ter um lucro ou pode ter um prejuízo. Mas a grande questão é que ela vai consumir. Se você pega esse dinheiro e investe numa debênture, ainda mais em uma oferta primária, o que você vai fazer, você vai pegar esse dinheiro e você vai colocar em uma determinada empresa. E aí, essa empresa vai poder usar para fazer aquele projeto que ela queria. E esse projeto vai gerar emprego e vai gerar lucro ou prejuízo para a empresa, mas ela vai consumir. Na hora que você pega esse dinheiro e investe num IPO de uma companhia, ou mesmo você compra e vende ações na Bolsa, você está colocando dinheiro direta ou indiretamente dentro do cofre daquela empresa. E essa empresa vai poder continuar com o negócio dela, e isso vai fazer com que ela gere empregos, e ela possa ter lucro ou prejuízo. Isso faz parte do jogo, mas ela vai mexer e vai movimentar a economia, e tudo isso vai gerar arrecadação para o país como um todo. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Independente do investimento, se é na caderneta de poupança, se é no CDB, se é numa debênture, se é num fundo, ou se é diretamente em ações, você pode ver que tem alguns investimentos que são diretos na empresa, como num IPO, como numa debênture, e tem investimentos que são indiretos. Quando você bota num CDB do banco, ou quando você coloca num fundo de investimento, o que acontece? O banco é que vai conseguir chegar lá naquela empresa. O gestor do fundo é que vai conseguir chegar naquela empresa que vai fazer o investimento. O grande ponto aqui é mostrar que todo o dinheiro investido em um país, que ele é investido para ganhar juros, ele chega na outra ponta em alguma empresa que vai fazer investimento. Tanto que quando você olha o produto interno bruto de um país, você vai ver que a poupança agregada do país, ela é similar ali à formação bruta de capital, ou fixo mais estoques. Então, vai chegar na empresa e essa empresa vai fazer investimento ou vai produzir estoque. Então, esse racional precisa estar na tua cabeça. Quer dizer, quando você poupa dinheiro, você está garantindo recursos para alguma empresa, em algum lugar do Brasil, conseguir fazer um investimento. Então, esse ponto precisa estar pacífico na tua cabeça. E aí, eu quero aproveitar agora para falar sobre a caderneta de poupança. Onde a caderneta de poupança ajuda o Brasil? Aqui você tem o primeiro relatório da poupança, que ele é divulgado pelo Banco Central do Brasil. Eu baixei essa planilha aqui, que é disponível para qualquer pessoa, e ela já abre aqui nessa tela e mostra que existem dois tipos de poupança possíveis. Eles têm a SBPE e têm a Rural. Então, aqui eles colocam os resultados em conjunto. Em conjunto, essas duas poupanças hoje têm 1 trilhão e 24 bilhões de reais. E a gente, nesse vídeo de hoje, vai trabalhar mais com a SBPE, que tem 770 bilhões de reais. Esse gráfico aqui é o gráfico dos últimos 20 dias. Isso aqui não vai mostrar muita coisa para a gente normalmente. Mas, nesse momento atual, ele mostra. Se você parar para observar aqui os últimos dias, e é o que me fez fazer esse vídeo, olha como a captação aqui da poupança está grande. Se a conta aqui estiver certa, a captação total foi de 12,533 bilhões. Então, foi 12,533 bilhões. E aqui aparecem os rendimentos da poupança. Então, ao longo desses nove dias, já teve 758 milhões de rendimentos da poupança. Uma coisa que fica interessante aqui fica nesse gráfico, que aí é o gráfico geral da SBPE. Olha só o que aconteceu com a SBPE ao longo dos últimos anos. Em 2021, logo depois da COVID, a gente teve uma captação ali de 2,9 trilhões de bilhões. E a gente teve aqui do lado, nessa linha daqui que eu estou marcando. Deixa eu botar aqui para cima. 2,9 trilhões de captação e 2,9 trilhões de retirada. Então, a gente teve 34 bilhões líquido de retirada, tanto que está negativo. Logo depois da COVID, as pessoas que conseguiram acumular algum recurso, elas tiveram que abrir mão desses recursos. E a gente teve 23 bilhões de reais de rendimentos. Então, o SBPE caiu aqui em torno de 11 bilhões. Ele que era 811 bilhões, caiu para 790 bilhões de reais. Aí veio 2022. 2022, a mesma coisa, só que foi muito pior. 80 bilhões de reais negativos. Teve uma retirada de 3,22 trilhões das cadernetas de poupança. E a gente vê aqui 763 bilhões de reais. Uma queda de 790 para 763 bilhões. Quando a gente vai para 2023, a gente continua vendo isso. Mesmo com taxa de juro mais alta, rendendo aí 70% da Selic, ou o 0,5% mais TR, dependendo também, o que é menor nesse caso. A gente vê aqui 72 bilhões de captação líquida negativa, mas a gente tem aqui 55 bilhões de reais de rendimentos. Então, ainda assim, caiu. Caiu aí uns 16 bilhões, de 763 para 747. Então, a gente passou três anos seguidos com captação negativa. E aí, a gente teve esse 747. Logo no primeiro mês aqui do ano, a gente já tem uns 16 bilhões negativos. Você vê que em janeiro sempre tem muita captação negativa. As pessoas têm que sacar para pagar IPTU, para pagar IPVA, para pagar despesas de início do ano. As pessoas não conseguem juntar o dinheiro normalmente em dezembro para fazer isso. Tanto é que a captação de dezembro existe, mas ela não é tão grande quanto a retirada de janeiro. Infelizmente, o Brasil ainda demanda muita educação financeira. O décimo terceiro deveria ser uma captação que deveria ser parecida com a retirada de janeiro, mas não é, infelizmente. De qualquer forma, a gente vê que nesse ano de 2024 a gente tem uma virada. Se a captação ainda é negativa, 10 bilhões de reais negativo, a gente vê que o rendimento de 27 bilhões já é suficiente para pelo menos subir esse valor do SBPE. Agora, quando a gente tira janeiro e fevereiro, a gente pega o restante do ano aqui. Se ano passado a gente tinha um monte de mês negativo aqui, como vocês podem ver, e assim como aconteceu em 2022, assim como aconteceu em 2021, a gente vê que em 2024 a gente já começa a ter mais captação positiva da caderneta de poupança do que negativa. Então, a gente tem mais captação, mais depósitos em poupança do que retirada. E isso é muito bom para a economia. Mas como isso é muito bom para a economia? E aí a gente entra na parte de ações. Uma das associações aqui que mede isso é a ABCIP. E por que a ABCIP? Porque aqui tem um artigo muito legal da Direcional falando sobre o SBPE e sobre o Minha Casa Minha Vida. O que é o SBPE? É o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. É uma linha de financiamento ofertada para pessoas que pretendem comprar imóvel. Vale lembrar que bens imóveis envolvem uma variedade de tipos, como casas, apartamentos e terrenos urbanos ou rurais. Mas não se restringe a financiamento imobiliário de casa, apartamento e etc. ou imóveis residenciais. Também pode ser imóveis de aluguel, imóveis comerciais, escolas, hospitais e etc. Dentro do SBPE a gente tem o SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, e o Sistema Financeiro Imobiliário. Então o SBPE vai conseguir fazer com que esses recursos da poupança cheguem até a última ponta. Os bancos podem pegar 65% dos valores da poupança e fazer esse empréstimo dentro dessas regras aqui do Sistema Financeiro de Habitação ou do Sistema Financeiro Imobiliário. Uma das regras do Sistema Financeiro de Habitação, por exemplo, é que o custo efetivo total máximo das instituições financeiras para as pessoas seja um juro de até 12% ao ano. Por isso que a poupança não pode render mais do que aquele 6% mais TR, porque senão esse custo efetivo total poderia passar de 12% e aí não valeria a pena para os bancos emprestarem dentro do SFH, por exemplo. Eles teriam que emprestar no SFI, que aí não tem limite. Aí o banco define esse valor. Está lembrando que o SFH é para imóveis até 1,5 milhão de reais, se nada mudou. Tem um monte de coisa que está mudando aí, mas eu acho que isso não mudou não. Então vamos dar uma olhada nos dados da ABCIP. A gente tem aqui, primeiro, a captação líquida da poupança SBPE, que foi mais ou menos o que a gente mostrou, e o saldo disso aqui. Depois de três anos em queda, o saldo da poupança SBPE, como a gente mostrou lá, agora a gente tem uma alta aqui. A gente tem uma melhora. E como isso impactou aqui os financiamentos imobiliários? Isso aqui afetou muito. A gente vê aqui que nos últimos 12 meses teve 28,3% de alta. A gente vê que em 2022 tinha valores mais expressivos de financiamento imobiliário. Só que com a queda da captação, da poupança, esses financiamentos aqui diminuíram ao longo de 2023, e agora eles voltam a crescer. E isso aqui passa a ser muito importante para as construtoras. Você vê que dentro do primeiro semestre já tem uma alta de 7%, porque em janeiro e fevereiro estava em queda, se você pegar os dados da ABCIP lá de janeiro e fevereiro, mas já inverteu para alta. E quando você pega 12 meses, ainda está em queda de 7,2%. Mas isso aqui deve reverter. Porque os últimos 12 meses está pegando julho de 2023 a junho de 2024. E como a gente viu aqui, até janeiro, fevereiro de 2024, esses números estavam muito ruins. Então a gente começou a ter muito financiamento imobiliário. E esse é o principal ponto de auxílio. E a gente já começa a ver isso em algumas matérias aqui. Como por exemplo essa. Isso aqui é Minha Casa Minha Vida. Não é exatamente o financiamento imobiliário do SBPE. Mas a gente já vê que o lançamento do Minha Casa Minha Vida sobe 67%. Vendas avançam 37%. O mesmo está acontecendo nas outras empresas. Então se a gente procurar um pouco aqui, a gente já começa a ver que o lucro das incorporadoras já começou a subir. aqui outra matéria, por exemplo, do valor econômico. O lucro e venda das incorporadoras sobem no segundo tri. Ainda é principalmente com a ajuda da Minha Casa Minha Vida. Mas entrando o dinheiro do SBPE, ali aumentando essa captação, que ainda é negativa no ano, mas que deve virar para positivo. A gente viu que em agosto, em nove dias, já captou 4 bilhões e 600 milhões. a gente deve ter um aumento também de vendas dos imóveis que não são Minha Casa Minha Vida. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Cara, a caderneta de poupança, ela tem a sua função tanto para as pessoas investirem quanto para o país. E por que é importante a gente ter mais investimento nessa parte de construção e incorporação? Porque provavelmente esse aqui é o setor que mais gera emprego no Brasil. É um dos setores que até já está começando a ficar mecanizado e está trazendo muita tecnologia. A gente consegue ver isso claramente ali com muitos softwares atualmente que faz com que tenha muito menos retrabalho e tenha uma eficiência muito maior de custos. Mas a gente ainda precisa ali do pedreiro, a gente ainda precisa da ajudante do pedreiro, ainda precisa do mestre de obras, ainda não inventaram nenhuma tecnologia que tire essas pessoas lá de dentro. Então ele ainda é muito manual. Então isso acaba gerando muito emprego para o Brasil além da arrecadação. Então, por que eu falo que a caderneta de poupança é importante para o país? Por causa disso que eu passei. Agora, por que ela é importante também para o investidor? porque a primeira coisa que uma pessoa tem normalmente vão ser despesas. Então, se uma pessoa vai morar sozinha, por exemplo, a primeira coisa que ela tem é despesa. Ela passa a ter despesa da casa, despesa da luz, do gás, do telefone, etc. Então ela tem despesas. Aí ela passa a ganhar um salário e aí ela passa a ter uma receita também. Se essa despesa for maior, você passa a ter um valor que deve virar dívida e que vai crescendo mês a mês. Talvez você não enxergue essa dívida no início porque você vai usando o cartão de crédito. Mas aquele crédito que você vai usando no cartão ele é uma dívida de certa forma. Então você tem a pessoa endividada, aí depois você tem numa linha uma pessoa que é equilibrada que seria despesas e receitas iguais, não sobra para fazer investimento, mas também a pessoa não aumenta lá de forma gradativa, recorrente, o limite dela do cartão de crédito ou cheque especial, enfim. Ela é uma pessoa equilibrada. A partir daí você tem pessoas que conseguem fazer sobra de recursos. Aquela pessoa que deixa parado o dinheiro na conta corrente naquele fundo que o banco coloca que rende pouquinho, ela é uma pessoa que se migrasse para a caderneta de poupança ela já estaria ganhando mais. Até porque a caderneta de poupança te permite sacar no final de semana, de noite, de madrugada e etc. Então você não tem nem esse problema da questão da liquidez. Então a caderneta de poupança ela tem a sua função. É claro que eu compreendo que a pessoa que me assiste aqui é uma pessoa que já passou por esses processos todos. então ela não vê sentido em alocar na caderneta de poupança. Mas saiba que quem investe em tesouro direto são 20 milhões de brasileiros de 203 milhões. Então para 180 milhões de brasileiros seria interessantíssimo investir na poupança. É claro que a gente acredita que talvez seja exagerado ter 790 bilhões de reais na poupança SBPE e um trilhão somando a SBPE e a Rural. Talvez esses valores poderiam ser mais equilibrados. Mas a gente está falando de valores de mercado de bolsa de 4 trilhões e meio nas empresas daqui. É claro que nem tudo isso é float. Tem coisa que está na mão de estrangeiros também. Mas a gente vê aí que existe uma proporção que talvez não seja das piores. A gente tem muito mercado de crédito privado. A gente tem muito mercado de CRI, de CRI, etc. Outros fundos também. Então, na minha visão, a poupança tem a sua função até mesmo para as pessoas. Eu até posso falar aqui. Eu tenho um dinheirinho resquício que sobrou na poupança exatamente para situações que a gente não imagina que vai acontecer. Ou até para relembrar que foi daí que eu comecei lá atrás com o primeiro depósitozinho quando eu tinha lá 6, 7 anos. Que deve ser a coisa de 10, 15 reais da época, mas que naquela época para mim era todo o meu dinheiro. Enfim, gente, caderneta de poupança é importante para a grande maioria das pessoas que estão começando a investir e muitíssimo importante para o país. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E se vocês gostaram, deem o like, compartilhem com amigos que talvez tenham visão que a caderneta de poupança não é boa. De qualquer forma, um vídeo um pouquinho aqui mais light, mas mostrando que essa captação maior da caderneta de poupança pode ser muito positivo para a indústria de construção civil. E se você expandir um pouco a tua cabeça, a construção civil tem que comprar aço. Então pode ser legal para a empresa de aço. Só que aí está entrando muito aço da China. Aí pode ser que seja bom para a empresa lá da China, não para a do Brasil. A empresa do aço, ela precisa de minério ou sucata de ferro. Então isso pode ser interessante também. Então você já pode ir ampliando aí teu leque de informação. Vai pensando em toda a cadeia de valor como ela pode ser interessante, o aumento da captação da caderneta de poupança. Até mesmo para você que não investe nisso, que você nem pensa em saber em caderneta de poupança. Pode ser muito bom para as ações que você tem em bolsa, porque todo o sistema está interligado. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau e bom final de semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri